Olá, sejam todos bem-vindos ao CodeEasy, meu nome é Felipe Renan Vieira e essa é a 11ª aula do nosso curso de PO, Programação Orientada a Objetos. E nessa aula aqui, eu vou falar sobre o 4º e último pilar de orientação a objetos, que é o polimorfismo. Então, vamos lá. Bom, basicamente, o que é o polimorfismo? Vamos pegar a definição da própria palavra. Poli, que são muitas, e morfismo, que são formas. Então, são muitas formas. Mas, você quer construir algum código que uma hora ele execute de um jeito, outra hora ele execute de outro? Então, é nisso daqui que a gente está tratando o polimorfismo. Bom, a primeira coisa que a gente para ali, que a gente cai na hora que a gente vai lá falar sobre polimorfismo é Poxa, eu construí um código. Como que uma hora ele vai executar de um jeito, outra hora ele vai executar de outro jeito? Isso parece um pouco estranho para quem está aí começando. Mas eu já vou mostrar aqui como que funciona. Vocês vão ver que polimorfismo é muito mais simples do que vocês imaginam. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com a parte mais básica aqui do polimorfismo, para dar uma introdução, porque ele tem muitas outras coisas para ser estudado sobre ele, sobre como ser aplicado. Isso, vamos ver. Quando você juntar tudo que existe durante os objetos, dá para fazer muita coisa com ele. Muita coisa mesmo. Então, vamos começar falando aqui sobre os polimorfismos. Os tipos de polimorfismo, que é o estático e o dinâmico. O polimorfismo estático, a gente pode pensar da seguinte maneira. Ele ocorre em tempo de compilação. Ou seja, a gente constrói o código ali e aquele código, você já diz no código a maneira que o método vai ser executado. Vamos supor que a gente quer uma calculadora de média, que nem o exemplo que a gente está usando aqui. Para explicar o polimorfismo estático, a gente vai usar o polimorfismo de sobrecarga, que é o tipo de polimorfismo que a gente vai trabalhar aqui para mostrar sobre o estático. Então, você quer construir uma calculadora de média. Às vezes, você pode ter dois bimestres para calcular, às vezes, quatro bimestres. E como um ano existe seis bimestres, vamos supor que alguma escola, algum lugar vai trabalhar com seis bimestres. Vamos deixar preparado também o sexto bimestre, quando você quer calcular seis bimestres, no caso. E para isso, a gente tem aquele jeito simples. A gente pode salvar tudo num array, pegar a extensão do array para fazer os cálculos, dividir pela quantidade, mas vamos ao polimorfismo de sobrecarga aqui, e fazer uma coisa até um pouco diferente para mostrar para vocês, até mesmo que o objetivo é explicar o polimorfismo. E um outro ponto, o polimorfismo de sobrecarga, ele também é conhecido pelo termo de overload. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o polimorfismo de estático, que nesse caso é o polimorfismo de sobrecarga, ele ocorre em tempo de compilação. Então, vocês vão ver que linguagens como PHP, como Python, não têm suporte para esse tipo de polimorfismo. Você não consegue trabalhar com polimorfismo de sobrecarga dentro do PHP. Então, dessa vez, eu vou começar um pouco diferente. Eu vou pegar um código em Java, porque o Java suporta o polimorfismo de sobrecarga. Então, vamos entrar aqui no Java. Eu tenho aqui o diretório estético. Deixa eu fechar esse arquivo aqui. Eu tenho o diretório estético, que é o polimorfismo estático que nós vamos testar, e a nossa calculadora aqui. E aqui, como que vai funcionar? Eu tenho a classe calculadora, e eu posso fazer o seguinte. Eu tenho aqui o método Average, que ele vai calcular as notas para a gente e vai retornar a média. Então, se eu tenho duas notas aqui, eu construí o método Average, se eu tenho duas notas aqui, ele vai fazer a soma das duas notas e vai dividir por dois. Se eu tenho quatro notas, vamos fazer uma coisa diferente. Ele vai fazer a soma. A terceira nota, ele vai multiplicar por dois, para ter um peso dois na nota. E ele vai dividir aqui por cinco. Vamos supor. E se ele tiver seis notas, vocês podem ver que isso aqui está bem grande até. São seis notas passadas aqui. Eu vou colocar aqui que a segunda nota pode ter um peso três, quatro. Quatro não, quatro é muito. Peso três. E a quarta nota, ela pode ter um peso dois. E daí, a gente soma aqui, que são seis, sete, oito, nove. E divide por nove, para ter todos os pesos aqui. Então, com isso daqui, a gente tem o nosso polimorfismo de sobrecarga construído. Como que ele está construído aqui? Bom, todos os métodos têm o mesmo nome. Average, Average, Average. Porém, se eu vier aqui e passar dois parâmetros do tipo double, ele vai executar esse método. Se eu passar dois parâmetros, quatro parâmetros do tipo double, ele vai executar o outro. Se eu passar seis parâmetros do tipo double, ele vai executar o terceiro método automaticamente. Embora todos tenham o mesmo nome. Isso daqui, no caso, a gente está trabalhando com a assinatura do método, que corresponde à quantidade de parâmetros e aos tipos dos parâmetros. Vamos supor que eu tenha esse método aqui, porém, aqui eu vou colocar, aqui eu vou dividir por quatro. E vou dar aqui para a nota dois, N2, eu vou dar um peso quatro. Quatro, três. Vou dar um peso três. Porém, aqui eu vou colocar um inteiro. E aqui eu vou colocar um inteiro. Veja bem, se eu passar dois doubles, dois parâmetros do tipo double, ele vai executar esse um. Se eu passar dois parâmetros do tipo inteiro, ele vai executar esse segundo método aqui. Então, através da assinatura do método, ele vai identificar qual método ele vai executar. E todos os métodos têm o mesmo nome. Então, eu estou sobrecarregando a classe, polimorfismo de sobrecarga, eu estou sobrecarregando a classe com métodos que têm o mesmo nome. Certo, vou salvar isso daqui e vamos lá no nosso main. Como que vai ser aqui? Eu vou apagar aqui o código, que eu ainda estou terminando de montar o código em Java para subir no GitHub. Aqui no nosso main, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu quero usar o calculator. Então, o nosso calculator aqui, ele está dentro do diretório static. Então, eu já tenho aqui o pack de static e tudo mais. O que eu vou fazer? Eu vou importar ele. Eu vou importar ele do static.calculator. Legal, já tem aqui, já dá para usar ele. Agora, eu vou colocar aqui, var calc é igual a new calculator. Certo. Só lembrando que eu estou usando a versão do JTK 13 nessa aula aqui. Então, deve ter algumas versões mais antigas que ele não suporta o var. Se ele não suportar o var, é só você colocar o calculator aqui que ele vai funcionar tranquilo. Escrevi errado. Calculator que ele vai funcionar tranquilo. Então, eu tenho aqui o calc. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui a minha nota vai ser igual a calc.avarage. Você pode ver que ele já reconheceu três avarages aqui, que são os três métodos. Então, eu vou colocar aqui, varage. E vamos supor que eu queira calcular duas notas. Então, eu passo aqui, ah, eu tirei dez e depois eu tirei oito. Legal. Ele vai calcular para mim. Ah, mas agora eu fiz quatro provas. Por exemplo, eu tirei quatro notas. Então, como que eu faço? Eu acrescento aqui mais cinco, vamos supor, e sete. E ele já vai calcular com quatro. Ah, mas foram seis notas. Então, eu tenho que colocar oito e nove. E ele também já vai identificar automaticamente. Então, vocês podem ver que eu estou chamando. Praticamente, para quem está usando a classe, você está chamando o mesmo método. Para quem está usando, dá a impressão que está chamando o mesmo método aqui. Porém, a quantidade de parâmetros que você passa, ou o tipo dos valores que estão nos parâmetros, fazem com que você execute métodos diferentes aqui. E isso daí é o que eu ocasiono o que a gente chama de polimorfismo de sobrecarga. Você está sobrecarregando a classe com métodos com o mesmo nome. Se a gente vier aqui, e eu colocar system.out.println. Legal. Eu vou vir aqui e colocar a nota. Perfeito. Vou vir aqui no terminal meu. Já estou aqui no diretório, onde está o projeto em Java. Vou compilar o projeto em Java primeiro. Java aqui, main.java. Ele compilou o projeto. E agora eu vou digitar Java e main, que é o nome da classe que eu quero executar. E aqui está o resultado 9. Porque se você tirou 10 e 8, eu divido por 2, a sua média é 9. Ah, eu tirei 7. Então, sua média vai ser 7,5. Você vem aqui, 30. Opa, esqueci de compilar. Vou compilar de novo. Java, main.java. E agora eu vou executar. Sua média é 7,5. Então, com isso daqui, a gente tem polimorfismo de sobrecarga. Método com o mesmo nome, porém com parâmetros diferentes. Simples assim. Está aqui, polimorfismo de sobrecarga, que é um polimorfismo estático que está explicado. E por que ele é estático? Porque na hora que você chama o método, você já está especificando qual deles você vai usar. Embora ele execute de diversas maneiras diferentes, você está especificando ali, no momento do código, e isso vai ocorrendo no momento da compilação, qual das maneiras ele vai executar. Não é na hora que o usuário está digitando lá. Por exemplo, na vida real, quando você vai fazer a prova, você já sabe que você tem ali as duas notas. Não é algo que é decidido na hora. Ah, agora você vai ter duas, você vai ter quatro. Não, é alguma coisa que já está pré-definida, nesse caso aqui. Antes mesmo do programa ser compilado ali e ser entregue. Então, esse daqui é o polimorfismo estático que ocorre em tempo de execução, de compilação do programa. E fechamos esse exemplo em Java aqui. No caso do PHP, ele não suporta polimorfismo de sobrecarga. O que acontece aqui no caso? Você tem aqui a calculadora, que é a mesma classe que está lá em Java. Porém, você tem que dar nomes diferentes. Ou você pode construir uma função e construir um monte de if lá dentro. Só que isso não fica muito bonito. Mas então, você pode dar nomes diferentes, que é o mais recomendável aqui. E você teria que executar dando nomes diferentes. Isso é uma questão que o PHP não suporta polimorfismo de sobrecarga aqui. Então, sobrecarga explicado. Passamos por ele. E agora, vamos para o segundo tipo de polimorfismo, que é um dos que eu mais gosto. Uma das coisas que eu mais gosto na orientação de objetos. É muito bom isso daqui, sinceramente. E a gente tem aqui o polimorfismo dinâmico, que ocorre em tempo de execução. Como assim em tempo de execução? Vamos supor. Eu vou dar um exemplo aqui com veículos e já vou colocar isso. Quando você vai sair da sua casa, você tem ali o seu carro e sua moto. No momento em que você nasceu, que você comprou o carro, comprou a moto, por exemplo, não ficou definido sempre que eu vou sair de casa, eu vou sair com moto. E assim para sempre e nunca vai mudar. Não. Na hora que você vai sair de casa, você pode escolher se você quer usar o carro ou a moto ali. Então, é meio que alguma coisa dinâmica. Ela vai ocorrer no tempo de execução do programa. Vocês vão dizer que eu vou escrever um código e o código não sabe o que vai ser executado. Por exemplo, ela não sabe se a pessoa vai escolher um carro ou uma moto. Aquilo dali vai ser definido na hora que a pessoa escolheu ou ali na hora que ela estiver usando o programa. Isso daqui é uma coisa muito legal. Então, eu vou dar aqui esse exemplo com veículos. Ok. Como que funciona o polimorfismo dinâmico aqui? A gente vai trabalhar a coerança para poder mostrar ele. O exemplo com veículos é o seguinte. Se você pegar um carro, uma moto, um avião, um ônibus, todos eles são veículos. Todos eles têm isso em comum. Porém, cada um funciona de uma maneira. E aí é que está o ponto interessante. Você está falando de veículos. Uma coisa que se chama veículos. Porém, que tem muitas formas. Polimorfismo. São veículos, porém cada um age de uma maneira. Cada um atua de uma maneira. É nisso daqui que a gente vai focar no polimorfismo. Como que funciona? O veículos, a gente pode trabalhar em cima de abstração. Se eu falar para você, me mostra um veículo. Você vai mostrar um carro, uma moto. Mas, de certa forma, você vai estar me mostrando um carro e o carro é o veículo. Se eu falar para você o que é um veículo, alguma coisa concreta assim, não existe. Um veículo é uma categoria de objetos que pertence à categoria veículo. Ele é uma categoria, por assim dizer. O que é concreto mesmo é o carro, a moto, o ônibus, o avião. Mas o veículo em si é alguma coisa mais abstrata, por assim dizer. Então, o que a gente vai fazer aqui para trabalhar com polimorfismo de sobreposição? Nesse caso aqui, a gente vai usar polimorfismo de sobreposição para trabalhar com dinâmico. E ele também é conhecido como override, no inglês. Então, eu tenho aqui as classes para trabalhar com polimorfismo dinâmico. Em que eu tenho o carro e o avião, são dois veículos. E eu tenho a minha classe veículo. Ok, então vamos lá. Como eu já disse, a classe veículo é abstrata. Ou seja, ela só é uma categoria de objetos. Ela não existe de forma concreta. O objeto, o carro, o moto existe. O veículo em si, se você só fala veículo, você não tem uma coisa concreta na sua cabeça. E aqui, o veículo pode executar uma ação. Todo veículo executa, né? Qual é a funcionalidade de um veículo? Mover alguma coisa ou alguém. Esse é o objetivo de um veículo. Então, a ação dele é mover. Legal, está aqui a classe abstrata veículo, que tem a ação mover. Certo, então eu tenho aqui a classe veículo. Então, eu tenho aqui, deixa eu ver ali como que vai ficar. Eu tenho a classe veículo. E o veículo pode ser um carro. Ele pode ser um avião. Então, carro e avião vão herdar de veículo. Vai herdar as características do veículo. Então, eu vou vir aqui no avião. Vou abrir ele aqui embaixo. Deixa eu ver. Aí. Vou vir no carro. Vou abrir ele aqui no canto. Perfeito. Está aqui. O avião, ele é herde de veículo. E o carro também é herde de veículo. Porque ambos podem se mover. Ambos têm essa característica em comum por serem veículos. E aqui a gente tem o método ação, que é de se mover. E o avião, ele tem o método ação, que é se mover no céu. Enquanto o carro tem o método ação, que é se mover na estrada ou na rua. Porque, embora eles sejam veículos, eles têm esse comportamento de se mover diferente. E aí que entra o polimorfismo. O veículo, ele tem a ação de se mover. Porém, ele se move de formas diferentes. O avião se move no céu. O carro se move no chão. E assim por diante. O barco se move na água. E assim vai. Então, é aí que está o polimorfismo. Cada um, todos eles se movem, mas cada um vai se mover de uma maneira. Então, a classe pai, ela tem o método ação. Que é a ação que o veículo faz. Todos os veículos vão ter uma ação. E a classe avião, classe plane, aqui, que é herde de veículo, ela também vai ter o método ação. Porém, vai estar escrito move on the sky. E o que vai acontecer? Esse método ação aqui, que está na classe plane, ele vai sobrepor o método da classe pai. Então, esse método da classe pai vai se tornar, digamos assim, inválido. E o método da classe plane aqui vai ser o que vai valer. Se eu vier aqui embaixo, por exemplo, e colocar aqui new plane e chamar o método ação, ele vai executar esse 1 aqui. Se eu apagar esse 1 e chamar o método ação, ele vai estar executando esse 1 aqui de cima. Então, a classe filha, ela tem o mesmo método que existe na classe pai. E o método da classe filha está sobrepondo o método da classe pai. Aí que está o polimorfismo de sobreposição, no conceito mais básico. O problema de eu explicar dessa maneira aqui, que eu estou explicando, para o avião e para o carro, é que vocês podem pensar, Felipe, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a herança, tiro o extends aqui, e destrói a classe veículo. Daí você vai perguntar para mim, Felipe, se eu chamar plane action, se eu chamar car action, vai acontecer a mesma coisa. Para que eu vou ter esse negócio de polimorfismo aqui? Não faz sentido. Tem razão. Isso é o que tem problema. Eu tive problema quando eu estava aprendendo polimorfismo, muitas pessoas tiveram problema. Porque explica dessa maneira aqui, às vezes vou ver dessa maneira aqui, no conceito mais básico, e ver, não tem sentido. Realmente não tem sentido isso aqui. Porém, existe uma coisa que você ainda não viu, que eu vou te mostrar agora, que vai fazer com que isso tenha sentido. Eu vou vir aqui, vou voltar o código do jeito que era. Legal, está funcionando aqui. E agora eu vou vindo, agora que eu já tenho todos esses códigos aqui, eu vou abrir aqui o meu index.php e aqui onde a mágica vai acontecer. Deixa eu ver aqui. Vou tirar, vou diminuir isso daqui. Eu quero fazer tudo caber na mesma linha. Acho que é cope. Perfeito, cope. Um pouquinho para fora aqui, mas... Só chegar um pouco mais. Perfeito, cope tudo aqui. Ok, aqui no canto, vamos lá, nessa parte aqui, eu tenho o meu index.php. O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou importar o veículo, o carro e o avião. Aqui eu vou usar os três, então eu tenho os três aqui no canto para utilizar os três, certo? Agora eu tenho aqui a ação de se mover. Eu quero construir um código que faça ele se mover. Só que tem um detalhe, eu vou falar para o usuário. Usuário, vamos supor, hoje você vai se mover. Você vai se mover com o quê? Com o carro ou com o avião? Ou com o barco? Ou com alguma outra coisa? Com o que você vai se mover? Você vai se mover provavelmente com um veículo. Então eu construo aqui, move com o quê? Com o veículo. Ele vai me passar um veículo para eu me mover. E o que eu vou executar desse veículo? O action, a ação dele. Daí você fala, Felipe, legal, ele vai se mover com o veículo. Como que você sabe que esse action aqui existe? Porque eu declarei aqui. Então, mesmo se o avião não tiver o action, como ele herda de veículo, eu sei que o action vai existir. Então eu não tenho risco do action não existir. Então eu passo o veículo aqui e executo a ação dele, que sempre vai existir. Se eu criar uma nova classe aqui, herdar de veículo, o action vai existir. Se eu criar quantas classes quiser e herdar de veículo, todas elas vão ter o action, porque o action existe na classe pai. Então, a função move, eu passo um veículo aqui e ele executa a ação desse veículo. E aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte. Essa aí é a parte legal, essa aí que eu mais gosto. Eu vou dar um readline para ele ler uma linha e vou pedir para ele escolher um veículo. Escolha um veículo. O usuário vai digitar para mim qual que ele quer. Se ele quer um carro, se ele quer um avião. Ele vai criar um novo objeto para mim. e vai mover esse objeto, esse move aqui. Vamos lá. Muita calma nessa hora, às vezes confunde um pouco. Esse move aqui é esse move aqui. Então, quando eu mover, quando eu chamar um move e passar esse objeto aqui, ele vai estar executando essa função aqui. Agora, presta bem atenção. Vamos passar a passo. Vamos parar para você pensar na mente. Escolha um veículo. O usuário vai lá e digita car. Então, ele cria new car, que é esse new car aqui. Passa o objeto e ele vai executar a ação. Qual que é a ação? Move on the road. Legal. Agora, eu executo de novo. Escolha um veículo. Ele digita plane, que é avião. Então, ele cria new plane. Passa aqui para o move e executa a ação. E ele vai me retornar move on the sky. Perfeito. E se eu falar para você aqui? Lê esse código aqui. Ok. Que veículo que ele está executando? Você sabe me dizer? Você não sabe. Você sabe que ele está executando um veículo. Mas qual veículo ele está executando? Não diz. Não mostra. Você só vai saber na hora que estiver executando o código. Não mostra aqui. Aqui não tem nenhum lugar onde ele mostra qual veículo ele está executando. É aí que vem a questão de que ele é executado em tempo de... Ele é... Ele ocorre em tempo de execução. Na hora que o usuário estiver mexendo no programa que você vai saber qual a forma que ele vai executar. Não é que nem o outro que você escreve ali no código de forma estática. É só na hora que o usuário escolher. Isso que é uma coisa legal do polimorfismo de sobreposição. Isso daqui só para vocês terem ideia dá uma abertura muito grande para se trabalhar com coisas muito importantes. Talvez você já tenha ouvido falar ou vai falar que é injeção de dependência inversão de dependência e são assuntos que eu vou falar aqui nesse curso aqui ainda. Então isso daqui é uma coisa muito legal. Porém não adianta só mostrar. Assim vamos executar o código para vocês verem. Vou salvar aqui. Está tudo salvo. Vou abrir o terminal aqui para não ficar uma bagunça tudo em uma mesma tela aqui. Deixa eu aumentar aqui perfeito. Eu vou entrar aqui em desktop projects codizyoutube.po vou entrar em aula 11 php perfeito. E agora vamos executar o nosso index. Vou até colocar a tela do lado aqui para vocês poderem acompanhar enquanto eu vou mostrando. php index.php ok primeira linha aqui escolha um veículo ok escolha um veículo o que a gente tem? A gente tem um carro um avião vou mandar de carro primeiro car o que ele printou para a gente? move on the road porque aqui é o negócio new car e o car ele retorna move on the road ok vamos lá de novo escolha um veículo plane move on the sky opa uma coisa interessante aqui aqui ele está executando o mesmo código porém agora está retornando uma coisa diferente vamos fazer mais uma brincadeira aqui vou adicionar aqui é boat perfeito eu criei o boat vou deixar ele aqui do lado do avião e vou fazer o seguinte php vou criar uma classe chamada boat e ela vai herdar de veículo legal detalhe interessante aqui public function action legal o que o action vai fazer? ele vai retornar move on the river se movendo no rio o barco vai se mover no rio beleza salvei aqui alterei esse código detalhe aqui eu não alterei nada eu não coloquei um if a mais se for barco faça isso não eu só criei a classe barco a única coisa que eu vou ter que fazer aqui porque eu não tenho autoload se tivesse o autoload nem isso eu ia precisar fazer é importar o barco para usar ele mas se eu tivesse o autoload nem isso eu ia precisar fazer aqui então agora vamos lá vamos executar o código vou vir aqui o que eu quero andar agora eu vou escolher um veículo vou escrever boat que é barco move on the river olha que coisa muito legal eu queria construir a classe barco aqui e aqui eu tenho o mesmo código que eu não mexi em nada e ele está executando não só uma área diferente mas ele está executando um arquivo diferente ele está executando uma classe diferente só pela escolha do usuário eu consigo fazer ele executar uma coisa diferente para cada tipo de veículo sabendo que sempre vai existir a ação é obrigado sempre existir a ação sem construir nenhuma condicional eu consigo fazer se for um barco se for um carro se for um avião executa tal coisa sem construir nenhum if sequer aqui eu consigo meio que obrigar ele me passar o veículo ele não consegue me passar outra coisa se ele me passar uma outra coisa que não seja um veículo ele vai dar problema quer ver? eu vou tirar aqui o veículo Felipe, eu não quero herdar de veículo não quero construir a classe vou vir aqui e vou executar escrever o que? volt ele vai dar um erro porque tem que ser uma instância de veículo olha aqui está bem aqui ele tem que ser uma instância de veículo então se ele não herda de veículo ele vai dar problema então isso daqui é uma coisa muito legal sobre polimorfismo dinâmico mostrando aqui no PHP para vocês porém isso daqui é a versão mais básica a parte mais básica dele agora eu vou mostrar para vocês o que mais dá para fazer com ele primeiro ponto vocês perceberam que esse return move não está sendo usado para absolutamente nada ele está aqui mas para que ele usa? vou até diminuir a barra aqui para ficar melhor perfeito esse return move não está sendo usado para nada o que a gente está fazendo? a gente só tem um action aqui para que o filho tenha então vamos fazer o seguinte em vez de construir uma classe abstrata eu vou construir uma interface interface veículo e eu vou colocar aqui public function action function action acredito que vai funcionar function action vamos testar aqui só para confirmar antes é verdade eu tenho que mudar uma coisa aqui implementes eu já explico essa parte aqui implementes e aqui vou deixar o carro aqui do lado também para ficar mais fácil implementes vamos tentar executar escolho um veículo car move the road perfeito funcionando o que acontece? uma interface ela é um tipo de classe abstrata a gente está usando uma classe abstrata então a gente pode usar uma interface também a diferença é que ela não tem implementação eu construí a função action porém vocês não veem que ela não tem a implementação dela o que a action faz? não sei eu não sei o que ela faz não tem implementação isso que é a interface por que eu construí essa interface aqui? porque se eu tirar o action de quem? agora como é uma interface eu não erdo mais eu implemento ela então se eu tirar o action o próprio código aqui ele vai acusar de um erro eu não estou configurado aqui agora mas normalmente ele acusa de um erro por que? porque se ele está implementando interface veículo ele é obrigado a usar o método action não existe isso é tipo uma regra por exemplo entendeu? é uma regra ele implementa de veículo ele é obrigado a usar o action então você sabe que todo mundo vai ter o action e aqui quando você for passar o veículo no index você tem a certeza de que ele vai ter o action por causa da interface a interface obriga ele a ter o action então tem esse ponto aqui interface se a gente fizer a interface e implementar ela em todo mundo vai funcionar do mesmo jeito mas daí você pensa Felipe um detalhe eu quero fazer uma interface porém eu preciso implementar código eu tenho que implementar código bom que nem eu falei uma interface é uma espécie de uma classe abstrata porém ela não implementa código se você quer implementar o código então vamos construir uma classe abstrata abstract class vamos supor que eu construo aqui public function base action e base action return é se mover certo? vamos tirar o action daqui por enquanto depois eu já mostro o que eu vou fazer com ele então eu tenho o base action aqui na classe filha voltou a ser uma classe eu vou herdar de novo extends ok? coloquei extends em todos os lugares e agora eu vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui o this ponto base action pra chamada classify action não é base action perfeito porque daí a ação base é se mover se mover no céu certo? então eu vou copiar isso daqui no caso do barco a mesma coisa só que ele vai se mover no rio e no caso do carro a mesma coisa só que ele vai se mover na estrada então esse base action é pra fazer alguma outra ação que todos fazem em comum então eu posso construir aqui no pai base action vai se mover ele retorna uma string perfeito e todos os filhos vão ter essa ação em comum que é a ação base de se mover e agora do mesmo jeito que eu fiz na interface a interface ele obrigava eu usar o action certo? eu coloco lá function action porém agora eu não tenho mais uma interface eu tenho que obrigar o filho a usar o action eu faço o que? public function action só que tem um detalhe eu vou ter esse daqui mas eu não preciso disso eu não vou executar nenhum código o que eu faço então? eu quero fazer que nem na interface eu quero colocar um ponto e vírgula aqui e acabou de obrigar o filho a ter o action o que eu faço? eu venho aqui primeiro já que só o filho vai usar o action protected perfeito segundo já que não tem uma implementação não é algo digamos assim palpável abstract métodos abstratos protegidos quando eu coloco isso daqui quando eu crio isso daqui aqui no php eu estou falando que todo mundo que herdar de veículo é obrigado a criar o método action literalmente obrigado e eu posso colocar aqui ainda string é obrigado a criar o método action vou até aumentar aqui é obrigado a criar o método action que retorne uma string eu estou obrigando todo mundo que herda de veículo então avião herdou de veículo ele tem que ter o método action o barco herdou de veículo ele tem que ter o método action então é isso daqui que eu estou fazendo é como se fosse uma interface só que com implementação eu tenho uma parte com implementação eu tenho uma outra parte que é só abstração então os filhos podem herdar aqui eu passo o veículo do mesmo jeito é obrigado a ter o action e quando eu vier aqui e executar o meu código vem aqui e digita php index.php ok deu um erro aqui care action ok pequeno erro aqui acho que é public assim é verdade faltou desculpa aí pessoal faltou colocar string aqui string string agora sim então faltou colocar string aqui que ele tem que retornar uma string vocês puderam ver eu não coloquei string ele falou opa não é igual ao do pai porque ele é obrigado a ser igual ao do pai você é obrigado a colocar esse action aqui então eu vou vir aqui pegar php index que veículo você quer eu quero um carro move on the road eu quero um avião plane move on the sky eu quero um barco boat move on the river perfeito tá aqui o nosso polimorfismo de sobreposição implementado a gente tem um método na classe pai que a gente diz que vai existir porém a gente não sabe como que ele vai ser e as classes filhas vão escrever e aqui você deixa o usuário escolher qual classe vai ser executada então olha só que louco pensa só no que eu vou falar agora que eu acabei de mostrar aqui pra vocês sobre polimorfismo dinâmico tudo bem eu sei que é um pouco mais complicado mas se você ver isso com calma tentar entender isso você vai ver que é uma coisa muito muito útil aqui pra você trabalhar eu tenho que me mover com um veículo então eu sei que eu vou passar um veículo eu vou passar um veículo pra cá e esse veículo vai executar uma ação até aí legal porém essa ação ela ainda não existe eu tô pedindo eu tô pedindo pro código executar uma coisa que não existe e que só vai existir no momento da execução do código quando o usuário escolher então é aí que tá alguma coisa que funciona só no tempo de execução eu tô pedindo pra ele executar uma coisa que eu obriguei o programador que construiu essas classes aqui de baixo a colocar eu obriguei o programador a colocar se não colocar o código vai dar errado e aqui eu tô chamando uma coisa que eu sei que vai ter porque eu vou obrigar o programador a usar porém que ainda não existe ele só vai existir a partir do momento em que o usuário escolheu o veículo e isso daqui foi executado foi passado pra cá então aí tá a magia que existe por trás do ponimorfismo dinâmico o ponimorfismo de sobreposição poxa a ideia o tanto de coisa que você pode fazer por cima disso daqui vamos supor vamos pegar um jogo de videogame você pega o Mortal Kombat um monte de gente conhece um jogo de luta qualquer jogo de luta Street Fighter Mortal Kombat se você não conhece sobre game só pensa no joguinho de luta lá por exemplo você tem vários personagens todos os personagens tem alguns comandos você aperta quadrado ele faz uma ação você aperta o triângulo ele faz uma outra ação todos são ações similares porém cada um executação de uma maneira é ponimorfismo sendo aplicado no desenvolvimento de games e eu acabei de mostrar pra vocês aqui como que isso funciona na orientação a objetos é uma coisa muito legal de se trabalhar é um pouco difícil aqui de entender um pouquinho no começo eu tô terminando de montar o código em Java em C Sharp assim que eu tiver pronto no meu caso aqui quando vocês estiverem vendo esse vídeo o código já vai estar lá no GitHub e espero que vocês tenham gostado dessa aula espero que vocês tenham curtido o que eu tenho mostrado aqui se inscreva no canal se você não é inscrito também visite o nosso site as nossas redes sociais lá os links todos estão na descrição do vídeo de tudo que teve nessa aula e até o próximo vídeo pessoal tchau